oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje vai ser uma deliciosa macarronada de sardinha coqueiro eu vou usar para essa macarronada do oi sardinha coqueiro pequena macarrão um molho de tomada tradicional e vou usar isso aqui molho pronto você usa o molho da sua preferência esse que vou usar ele tem trezentos e quarenta gramas uma cebola e um dente de alho essa macarronada é fácil rápido e uma delícia então vamos lá eu vou fazer essa macarronada no fogão de lenha mas você pode fazer no fogão de gás já coloquei água pra ferver essa água ela já está com sal e não precisa deixar água ferver quando elas tiver as bolinhas quase fervendo como está aqui ó você já pode colocar o macarrão gente eu não vou usar esse macarrão todo vou deixar só um pouquinho vou mostrar pra vocês o tanto que eu vou deixar aí você parte no meio né coloca na água vou colocar mais eu vou mostrar o tanto que eu vou deixar de macarrão vou deixar esse tanto aqui ó tá vendo não usei o macarrão todo deixei esse tantinho pouquinho né ó deixei só um pouquinho quando você coloca o macarrão você tem que de vez em quando dá uma mexidinha no começo assim você tem que ficar mexendo até você ver que ele não vai apregar um no outro né tem gente que coloca óleo tem uns macarrão que você realmente tem que colocar óleo outros não esse aqui eu não coloquei óleo não é só eu ficar mexendo ele assim até ele ficar mais molinho pronto agora eu vou esperar ele cozinhar para a gente fazer o molho o macarrão já cozinhou agora vou tirar do fogo escorrer a água e lavar ele com água fria corrente agora vou lavar minha água corrente preparo o macarrão que está grudado e vou reservar esse macarrão e vamos fazer o molho para fazer o molho eu vou usar o óleo da sardinha coqueiro vou colocar primeiro a cebola vou colocar primeiro a cebola vou deixar ela dar uma leve douradinha para depois colocar o alho deu uma leve douradinha na cebola agora eu vou colocar o alho gente o cheiro está uma delícia coloquei o alho aí vou dar uma leve douradinha no alho fiquem mexendo sem parar para não deixar a cebola queimar agora vou colocar o extrato e vou colocar um pouquinho de água aqui dentro só para lavar o extrato aí vou misturar aqui bem e quando esse molho começar a ferver vou colocar a sardinha aqui está a sardinha começou a ferver o molho vou colocar uma pitadinha de sal sal é a gosto você colocar aí o tanto que você quiser vou dar uma mexidinha e em seguida vou colocar a sardinha coqueiro de óleo vou dar uma misturadinha assim vou partir só bem pouquinho a sardinha para ela não se perder dentro do macarrão vou dar uma leve partidinha nela vou deixar dar uma fervorinha aqui uma rápida fervorinha e o molho já está pronto vou retirar do fogo agora eu vou colocar no prato e mostrar para vocês veja como ficou macarrão nada de sardinha coqueiro uma delícia esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no cano no canal compartilhe e até a próxima valeu